Eu ontem acordei e tive a sensação de ter estado em outro tempo Eu ontem acordei e tive a emoção de ter estado com você Eu ontem acordei e não ligo pra quem não acreditar Que ontem eu sonhei e estive com você em outro lugar Eu ontem acordei e tive a sensação de ter estado em outro tempo Eu ontem acordei e tive a emoção de ter estado com você Eu ontem acordei e não ligo pra quem não acreditar Eu ontem acordei e não ligo pra quem não acreditar E essa coisa de sonhar É só pra quem sabe sair do chão Eu ontem não busquei Nenhuma explicação Sentia só felicidade De ter sua presença acalmando o coração E era tanta claridade Eu ontem acordei E não tive vontade de chorar De uma forma estranha Eu estive com você em outro lugar E essa coisa de sonhar É só pra quem acreditar E essa coisa de sonhar É só pra quem sabe sair do chão Outro tempo Eu ontem acordei Ontem acordei Outro tempo Ontem eu sonhei Ontem eu sonhei Outro tempo 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 E aí